Fala pessoal beleza sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês aí galera hoje o vídeo vai ser um pouco diferente aí hoje não vai ser nada sobre apps certo hoje eu vou mostrar o valor total dos seus ganhos aí do YouTube com o Google Adsense certo procedimento é bem simples vocês precisam estar logado na sua conta aí do Google Adsense que é a mesma conta aí e a senha que você acesse seu canal certo galera só mostrando aqui nessa parte aqui do Analytics certo muita gente acha que o valor total aqui é isso aqui é só ser estimado certo aqui é só estimativa só do valor é o valor que você vai receber certo o que que vocês vão fazer após acessar o Google Adsense aqui em saldo de algum de vocês vai estar zero e outro vai estar o valor não é o valor total certo vai estar um valor mais ou menos aí parcialmente né vamos dizer o que que vocês vão fazer para olhar o valor total dos seus ganhos vocês vão aqui visualizar relatório certo é bem simples carregando aqui a gente lenta aí mas sai depois de usar relatórios estão fazer assim relatórios comuns a gente tem que tirar não é o que você vai ver aí o produto o sérgio o sérgio o sérgio o sérgio Beleza, chegou a parte onde nós queremos. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui nesse calendário aqui e vai colocar todo o período, certo? Vocês vão clicar. E os ganhos totais aqui do seu canal, vai estar o valor aqui total de quanto você vai estar recebendo aí, certo? Aí, onde eu mostrei lá da primeira página, está escrito saldo, o valor aqui, ó, como vocês podem estar vendo aqui na mensagem aqui, é o pagamento do Google AdSense antes do dia 15, certo? Lá para o dia 12, mais ou menos, o valor estimado vai aparecer lá no saldo, certo, galera? Aqui, ó, mostra tudo aqui, mais ou menos. É isso aí, galera. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que é um vídeo curto e rápido aí. E quem não é inscrito no canal aí, se inscreva-se aí, deixe o seu like aí, boa noite e até mais.